Três dias e três noites Três dias e três noites Na caminha Itália Na quieto quarto Não diga na Roma Fala a mão crioula Ela brigou com o coração caí Fala a mão crioula Ela brigou com o coração saltando Omnis Não tem corpo Se alguém Vem estragar lugar Omnis Não tem corpo Se alguém Vem estragar lugar Afgastar Já tem culpa Afgastar É popular Três dias e três noites Na caminha Itália Na quieto quarto Não diga na Roma Fala a mão crioula Ela brigou com o coração saltando Omnis Não tem corpo Se alguém Vem estragar lugar Omnis Não tem corpo Se alguém Vem estragar lugar Afgastar Já tem culpa Afgastar É popular Enquanto No Fala 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 Há homens, não tem a curva, se há alguém, vem estragar o lugar. Há homens, não tem a curva, se há alguém, vem estragar o lugar. Há homens, não tem a curva, se há alguém, vem estragar o lugar. Há homens, não tem a curva, se há alguém, vem estragar o lugar. Há homens, não tem a curva, se há alguém, vem estragar o lugar. Há homens, não tem a curva.